Música Música Não somos mais que uma boa tarde luz Uma estrela que cai Uma faculha tão só na idade do céu Não somos mais que uma boa tarde luz Somos um breve pulsar E o silêncio atirar a verdade do céu Música 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 Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol longe a de mim no céu Não damos fé Entre quando te dá aqui Entre quando me vem Os luzes não de sol No mar do céu Calma Tudo sem calma Desde que o beijo Desde que o tempo corre Não me deixe de acalmar Não me deixe de acalmar E deixe que o tempo ocorre e deixe a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu E deixe a alma sem calma E deixe que o beijo me dure E deixe que o tempo ocorre E deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu A idade do céu Pessoal, muito boa noite a todos. Como já foi anunciado, eu sou o Renan Marquinhos. Sou músico da Grande BH. Estou morando numa roça muito distante daqui. Filhos de milhas e milhas que vai chegar. Bom, aproveitar o evento, primeiramente, é agradecer ao Andrelino pelo convite. Como eu falo em todo evento, eu já sou dinossauro aqui nesse negócio. Porque já é meu quinquagésimo sarau, Andrelino. Acho que eu estraiei, nunca lembro se eu estraiei ou não. Bom, eu queria falar um pouco da minha indignação em relação à música no Brasil. Eu retrato sempre um pouco da tristeza, que é onde eu não sobressaio, mas eu acredito. Eu não me vejo um cara alegre e sauditante como a música mais popular no Brasil. Hoje em dia diz que eu sou afetanista. Não se merecendo de forma alguma, não é preciso disso. Mas se eu gostaria de apresentar também algumas músicas autorais. Sou orgulho de música total para encher muita paciência de vocês. E uma especial que veio na minha cabeça hoje, internacional, que eu queria estar mandando para vocês. Busquem mais cultura, gente. Esse evento é cultura. Venham sempre aqui de aí. Come out to me. Come out to me. Vamos lá. Vamos. Come out, gente. Oh, it's such a shame for us to die Nobody said it was easy No one ever said it would be in his heart Oh, take me back to the start Oh, it's such a shame for us to die No one ever said it would be in his heart Oh, it's such a shame for us to die No one ever said it would be in his heart Oh, it's such a shame for us to die No one ever said it would be in his heart Oh, it's such a shame for us to die No one ever said it would be in his heart I'm going back to the start No one ever said it would be in his heart Oh, it's such a shame for us to die No one ever said it would be in his heart Oh, it's such a shame for us to die No one ever said it would be in his heart Oh, it's such a shame for us to die